Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sibeli Machado, aqui da Rede Municipal de Itapevi. Eu vou conversar um pouquinho sobre o Lição de Casa, que é um espaço virtual destinado aos alunos do nosso município. É um espaço onde a família e os estudantes vão estar juntos ali, podendo criar um hábito de estudo. Falando em hábito de estudo, é muito importante nós se dedicarmos um tempo para esse estudo. Criar uma rotina, estabelecer um horário, um horário tranquilo, onde você possa sentar com seu filho e acompanhar as rotinas. Essa rotina de estudo, ela está dedicada a todos os alunos do município, mas eu vou falar especificamente dos alunos do quinto ano. Antes de conhecer a rotina semanal destinada aos estudantes do quinto ano, vamos falar da importância de estabelecer o hábito de estudo. É importante que a gente dedique um tempo para estudar junto. Momento pais e filhos. É o momento da gente estar olhando a rotina, conhecendo essa rotina e estabelecer esse vínculo de estudo. A nossa rotina está dividida entre os dias da semana. Vamos falar um pouquinho do domingo. É uma atividade muito conhecida pelos estudantes, que é a amarelinha. Uma atividade muito prazerosa, que dá para ser feita sozinho ou com o auxílio de um adulto. Importante para o quinto ano, pensando nessa amarelinha, é que a gente pode utilizar a tabuada. Então, em vez de eu marcar apenas os números de 0 a 10, eu posso colocar o resultado da tabuada, fazendo desta maneira. O aluno, a criança em casa, ele diz 8 vezes 1. E no primeiro quadradinho vai estar marcado o quê? O número 8. No próximo quadradinho, ele fala 8 vezes 2. E nesse quadradinho vai estar marcado qual? O 16. E assim por diante. Então, ao mesmo tempo que ele está brincando e se divertindo, ele pode ir memorizando os resultados da tabuada. E aí a gente pode começar pela tabuada do 1, chegando até a tabuada do 10. É uma atividade que não precisa ser feita apenas no domingo. Ela pode ser retomada durante os dias da semana, porque além de prazerosa, é o momento de estar aprendendo. E todas as atividades da nossa plataforma é desta maneira. Existe essa interação entre o adulto e o estudante. E são atividades que eles podem fazer juntos, crescendo e estreitando esse laço. Esse laço afetivo que vai permanecer depois da pandemia. Pensando na segunda-feira, nós temos uma atividade no nosso quadro de rotina que vai destacar um link. O que tem nesse link? É um artigo de divulgação científica. Esse artigo, ele vai falar um pouquinho sobre o momento em que estamos vivendo, que é o coronavírus, que é a Covid-19. O que é importante para os estudantes do quinto ano? Após fazer essa leitura, ou melhor, durante a leitura, vai anotando aquilo que você acha de mais importante. Qual é a ideia de cada parágrafo. E aí, no final da leitura, eu já tenho uma imagem total do texto, fazendo aí um pequeno resumo. Então, é uma segunda forma de estudar. A primeira forma, lá na amarelinha, com a tabuada. A segunda forma, a cada leitura que eu vou fazendo, eu vou destacando a ideia central daquele parágrafo. Isso é muito importante, porque além de criar o hábito de estudo, eu vou memorizando e me apropriando daqueles conceitos. Se o pai, nesse momento, não conseguir estar presente com o seu filho, mas que ele retome no final do dia. O que foi lido? O que fala aquele texto? O que você aprendeu? Isso é valioso para o estudante. E é valioso também para o pai ir medindo aquilo que o seu filho está aprendendo e quais as dificuldades que ele apresenta. Nós temos também uma atividade extremamente produtiva e marcante, que é onde o estudante folheia os álbuns de fotografia. Antigamente, era um hábito termos álbuns de fotografia em casa. Hoje, a maioria está digital. Então, se eu não tenho um álbum na minha casa, eu vou olhando o arquivo digital que meu pai tem e ali eu vou verificando quais as pessoas que pertencem àquele arquivo. E aí eu vou identificando, escrevendo o nome daquela pessoa, a idade que ela possui. Eu posso organizar em ordem alfabética o nome dos meus familiares. Eu posso organizar por idade, do mais novo para o mais velho, que aí é a ordem crescente, ou até mesmo decrescente, que é do mais velho para o mais novo. Pais, este é um momento muito valioso. É um momento de estar próximo aos seus filhos. Essa situação em que estamos vivendo tem favorecido isso. Então, é importante permanecer no isolamento social e estar junto nessa rotina de estudo. Bem, falando em rotina de estudo, é importante também a gente revisar os conteúdos já aprendidos durante esse ano de 2020. Pegue o caderninho que está lá em casa, na mochila, e sente com o seu filho e vai passeando pelas atividades já desenvolvidas em sala de aula. Revise as quatro operações, revise a escrita de frases e, muito importante, a produção de texto também. Não precisa falar apenas da pandemia. Posso falar de um assunto que ele gosta, algum assunto que está aí no YouTube, na internet, que vai ser mais fácil para que ele possa escrever. Isso é muito importante. Importante também é a gente ter o hábito de registrar as atividades que estão sendo sugeridas na rotina semanal. Do mesmo modo que o estudante já está acostumado a registrar as atividades da sala de aula, é importante que ele registre aqui, colocando a data e a atividade que foi sugerida aqui na rotina. Para que ele possa também ir visitando essas atividades realizadas no final da semana. O estudo é muito importante, mas o estreitamento dos laços também é. E esse momento nos favorece a estarmos juntos, porque estamos em casa. Enfim, não podemos deixar de dizer também que virão atividades destinadas aos alunos com deficiência. E outra questão muito importante, os alunos que estão em processo de alfabetização no quinto ano também conseguem realizar essas atividades com o apoio de um adulto. E não esqueçam de compartilhar esse link com todos, para que todos tenham acesso. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho